Já viu macaco adotar cachorro? Pois é, aconteceu bem isso. As pessoas da cidade ficaram sem palavras quando viram o que esse macaco tinha feito por um cachorrinho abandonado. Muitas pessoas passaram despercebidas pelo cachorrinho, mas não esse macaco. Ele foi lá, protegeu o cachorrinho e começou a criar ele. Alguns cães de rua estavam querendo morder o filhotinho, mas quem disse que o macaco ia deixar isso acontecer? As pessoas têm falado do elo de afeição, que o macaco e cachorrinho criaram. E de como isso é apenas mais um motivo para nunca perdermos a fé nos outros ou a esperança. E se o macaco fez algo assim, por que a gente não faz? Tchau! 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 Tchau!